Chega de ter medo de ficar juntos Vamos tentar E na luna Não baixarei Não sou o céu Ni o sol Tan só sou Mas há coisas Que se sei Ven aqui Te mostraré Em tus olhos Puedo ver Não podes Lograr Podemos pintar Colores ao alma Podemos gritar E ele Podemos volar Sin tener alas Ser a letra En mi canción E tallarme En tu voz Não sou o sol Que se pone no mar Não sei nada Que este por passar Não sou um príncipe azul Tan só sou Tan só sou Pero há coisas Que se sei Ven aqui E te mostraré Em tus olhos Puedo ver Lo puedes Lo puedes Lo puedes Lo puedes Lo puedes No imaginar Podemos pintar Colores ao alma Podemos gritar E ele Podemos volar Sin tener alas Sin tener alas Ser la letra En mi canción En mi canción No es el destino Ni la suerte Que vino por mi Lo imaginamos Y la magia Y la magia Te trajo Te trajo Hasta aquí Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar E ele Podemos volar Sin tener alas Ser la letra En mi canción Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Podemos gritar E ele Podemos volar Sin tener alas Ser la letra En mi canción Y tallarme En tu voz Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar E ele Podemos gritar